Você sabe que é bom pra quem luta absoluto saber lutar em pé. Não, é, então, depois que eu tentei, eu fiquei tentando melhorar minhas quedas, depois o absoluto, porque uma hora você não vai conseguir chamar os caras... Não. Também tem que saber a mãe em pé, né? Claro.